Todo mundo deve ser, todo mundo deve ser, crente em Jesus. Oh Deus, perdoai os meus pecados, Tu és cheio de milagres, o bom Jesus é confortável, Jesus. Senhor, em Natal que Tu nasceste, para ser meu Salvador, escolhido das mãos de Deus. Oh Deus, perdoai os meus pecados, Tu és cheio de milagres, o bom Jesus é confortável, Jesus. Jesus, Tu és paz em Vosso trono, escutando os nossos filhos, Em louvor do Vosso nome. Oh Deus, perdoai os meus pecados, Tu és cheio de milagres, o bom Jesus é confortável, O meu Deus, perdoai os meus pecados, Tu és que tei milagres, o bom Jesus é confortável, Jesus. Oh Deus, perdoai os meus pecados, Tu és que tei milagres, o bom Jesus é confortável, Jesus. Cada dia a dia vem e passa E se aproxima a vinda do Senhor E vem buscar os seus escolhidos Que estão aguardando por seu amor E vem buscar os seus escolhidos Que estão aguardando por seu amor Não quero nada deste mundo em mim Porque eu sirvo ao meu Jesus Para salvar a minha alma Que Ele sofreu a morte em uma cruz Cada dia a dia vem e passa E se aproxima a vinda do Senhor E vem buscar os seus escolhidos Que estão aguardando por seu amor E vem buscar os seus escolhidos Que estão aguardando por seu amor Cada dia a dia vem e passa E se aproxima a vinda do Senhor E vem buscar os seus escolhidos Que estão aguardando por seu amor E vem buscar os seus escolhidos Que estão aguardando por seu amor Não há tristeza no meu coração Porque em minha vida Porque em minha vida, meu Jesus Ele salvou a minha alma E vou morar lá nos seus escolhidos Cada dia a dia vem e passa E se aproxima a vinda do Senhor E vem buscar os seus escolhidos Que estão aguardando por seu amor E vem buscar os seus escolhidos Que estão aguardando por seu amor E vem buscar os masks E vem buscar os seus escolhidos Que absolutamente nem cuidiga E a vinda tu casa E vem buscar os seus escolhidos E se aproxima a vinda do Senhor E vem buscar os seus escolhidos E vem buscar os seus escolhidos Para ficar em Take-M innovative E aí e vem buscar oджet e servir Que estão aguardando por seu amor E seja cristã E vem buscar as amigas Meu amigo, escuta o que vou dizer Quando Cristo voltar, tudo vai se acabar Se não quiseres ficar É seguir a Jesus e salvo será É somente aceitar a Jesus Trocando o teu fardo por uma cruz Cristo dará salvação se tu entregares O teu coração Em breve todo fim dará As lágrimas, sofrimentos e dores Então Cristo reinará E os salvos com ele subirão É somente aceitar a Jesus Trocando o teu fardo por uma cruz Cristo dará salvação se tu entregares O teu coração É somente aceitar a Jesus E as lágrimas, sofrimentos e dores O teu coração É somente aceitar a Jesus Eu lendo a escritura Eu lendo a escritura sempre a meditar Na vinda de Cristo que breve será Pois sinas não cessam de manifestar A Santa Igreja Jesus vem buscar Pois crentes Pois crentes fiéis subiram cantando Venceram o pecado O mundo e o engano Com doce alegria Com sempre louvando E o nome de Cristo O bom glorificando Cantando aleluia Então subiremos Glória a Jesus Assim cantaremos Se estivermos dormindo Ressuscitaremos Com Cristo na glória Então reinaremos Música Os crentes que tem o sinal de Jesus Saíram das trevas Vivem na luz Caminho pro céu Carregando a cruz No caminho estreito Seus passos conduz Quem vive mentindo Não serve a Deus Pois nunca deixaram Os pecados seus Pois quem escondido Praticam os erros Enganam os homens Mas não nosso Deus Cantando aleluia Então subiremos Glória a Jesus Assim cantaremos Se estivermos Se estivermos dormindo Ressuscitaremos Com Cristo na glória Então reinaremos Música 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 Como fez com seus servos no passado, no Egito a José ele ajudou. Todo mal que foi traçado, ele transformou em bem. O inimigo envergonhado, foi derrotado também. Contra Elias levantaram muitas coisas e até a sua vida perigou. Mas do céu onipotente, o seu anjo enviou. E ao profeta que orava, o anjo lhe confortou. Se quisermos sempre ser vitoriosos, e nos seus caminhos sim aqui andar. É seguir sua palavra, procurando praticar. Porque os que fazem males, ele não pode ajudar. Música 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 Reconheça pecador que morri em teu lugar. Música 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 Esta grande vitória veio nos pés Confiado em Deus, tu prosseguirás No caminho da vida Virás com Jesus Quando Ele voltar Pra buscar os salvos Para o eterno lar Virás com Jesus Quando Ele voltar Pra buscar os salvos Para o eterno lar Música Quantas coisas neste mundo Estão acontecendo Que só nos falta é Jesus Aparecer Muitos ainda sempre estão a perecer Não se lembrando Que o nosso Deus te viu E por isso, ó meus irmãos Vamos, vamos, te gerar Para que o inimigo Que o inimigo não nos venha derrotar Sempre guardando a fé e o amor Porque Jesus é o nosso Salvador Aqueles que se sentem fracos Devem orar Devem orar E suas vidas Ao nosso Deus Se consertar E deste modo Nós iremos Queremos habitar Com o meu Jesus No céu de luz Vamos morar E por isso, ó meus irmãos Vamos, vamos, te gerar Para que o inimigo Para que o inimigo Não nos venha derrotar Sempre guardando a fé e o amor Porque Jesus é o nosso Salvador Cada momento me guia Jesus Cada momento sinto o seu amor Cada momento alegre estou Porque Jesus Cristo é meu Salvador Cada momento contigo está Cada momento mais graça me dá Cada momento eu quero seguir Sempre mais firme até eu subir Cada momento eu sinto o poder Cada momento eu quero vencer Cada momento pode descer Em chão dos céus para todos que crer O amor de Deus, ó meu amigo É um amor sem comparação Pois Ele deu o seu Filho amado Para nos dar a grande salvação Somente Cristo pode perdoar O teu pecado, ó pecador A Santa Bíblia nos afirma Que todo homem aqui pecou Bastando agora reconhecer Ó pecador O seu pecado E confessando Arrependido Então por Cristo serás perdoado O teu dinheiro, ó meu amigo O teu dinheiro, ó meu amigo Nem outra coisa pode te salvar Das chamas vivas do fogo eterno Só Jesus Cristo pode te livrar Ser um crente, ó meu amigo É ter a paz e viver na luz Ser de crente não seja em pedro Assim falou o Senhor Jesus Bastando agora reconhecer Pecador O seu pecado O seu pecado E confessando Arrependido Então por Cristo serás perdoado O único pedido Você acabou de ouvir Você acabou de ouvir aqui no canal carbono O LP Viagem para Jerusalém De do Jerusalém Obrigado e Deus os abençoe.